Chapada 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 dos Guimarães Linda noiva do meu rei do Mato Grosso pelo mundo inteiro tem milhões de fãs daqueles bailes que pintam no tempo do dia no campestre, na água fria e outras localidades daqueles banhos em suas lindas cajueiras nas águas da salvadeira até esqueço da cidade jamais esqueço cajueira do bom jardim sinto uma saudade sem fim de tudo que vi ali era que existe a cacimba abandonada longe muito bem lembrada numa canção que escrevi lá no meu sítio no pé da cena da cajueira existe ainda uma cacimba abandonada Chapada 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 dos Guimarães Linda noiva do meu lindo maduroso pelo mundo inteiro tem milhões de fãs Linda noiva do meu lindo maduroso pelo mundo inteiro tem milhões de fãs lindas cajueira do meu lindo maduroso pelo mundo inteiro O que é isso?